Olá, sou o Nuno, tenho 25 anos, sou de Lisboa e sou estudante multimédia. Estou no ISQ desde novembro de 2017 e, apesar de já ter tido várias experiências de trabalho, foi aqui onde tive a melhor experiência de trabalho até hoje. Toda a gente via passar pela experiência de estagiar, seja dentro ou fora do próprio país. Não só nos prepara da melhor forma para o mundo do trabalho, mas também nos abre portas para o futuro, uma experiência única e que, não posso deixar de repetir, muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal. Não conhecia o ISQ e fico com pena de não ter possibilidades de viajar e visitar o resto da instituição. Aqui, pude aplicar melhor os meus conhecimentos na área de multimédia, tanto em imagem e animação, como em vídeo. Fiquei surpreendido com a proposta de sermos nós a realizar um vídeo para um projeto internacional. Ficámos entusiasmados com esta ideia. Encontrei grandes profissionais que me ajudaram a crescer a nível de trabalho, excelentes mentores e uma equipe sempre bem disposta e pronta para me apoiar. A novos ou futuros estagiários, o único conselho que vos posso dar é experimentarem. Sem procurar novas experiências não evoluímos. Por isso, não podemos ter medo de coisas novas. Podemos vir a surpreender-nos, não só com a nossa capacidade, mas também com a empresa que nos acolhe. A novos ou futuros, não só com a nossa capacidade, mas também com a nossa capacidade, mas também com a nossa capacidade. Música Obrigado.